Aí eu vou falar assim, ah, professor, qual o recado importante que a gente tem que dar pra moçada? Aí você vai falar assim, tem que inscrever no canal, deixar o like e compartilhar, entendeu? Então vamos lá. Sejam muito bem-vindos ao canal Estrada de Chão mais uma vez. E agora, pessoal, olha só a honra que eu tô tendo de gravar um vídeo com o meu professor de irrigação, José Alves. Tudo bem, professor? Tudo jóia, pra mim é um prazer ver o Pedro estar aqui com vocês participando desse programa. É isso aí. Então, você não pode perder. Puxa a vinheta aí, professor. Professor, primeiramente, muito obrigado aí por abrir as portas aqui do seu escritório aqui, da sua sala, pra gente poder fazer esse bate-papo aí, que eu tenho certeza que vai agregar muito valor pra todo o nosso público aqui, pra toda a galera amante aí da agronomia, da irrigação, do agronegócio de maneira geral. Professor, então assim, sempre que eu começo aqui uma entrevista, eu gosto de fazer uma pergunta básica pra todo mundo, que a pergunta é a seguinte. Quem é o professor José Alves? Muito bem. O professor José Alves é um cidadão brasileiro de 42 anos de idade, sou engenheiro agrônomo, trabalho na Universidade Federal de Goiás como professor na Escola de Agronomia desde 2007. E sou muito feliz com o que eu faço, porque agronomia é uma paixão e tenho a irrigação como a cadeira que eu ministro aula, como a minha vida, adoro isso, que minha esposa não escute isso, mas é de fato a grande paixão da minha vida, irrigação, água na agricultura, isso é sensacional. E ela disputa a sua atenção com a irrigação, professor? É, fica ali pau a pau, mas ela que não traça forças, não escute forças, com isso que pode ser que arrebente pro lado errado. Que coisa boa. E aí, professor, o senhor formou aqui no FG mesmo? Não, não, eu sou agrônomo formado da Unesp, de Ilha Solteira, onde eu tenho o maior orgulho de ter sido formado lá, onde eu fiz meus primeiros passos com irrigação, além da disciplina, obviamente, fui estagiário do laboratório de hidráulico e irrigação, tenho o professor Fernando Tangerino, o professor João Zocoler, que são meus grandes gurus até hoje, e depois mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, em Piracicaba. E fiz meu pós-doutoramento aqui na Embrapa Arroz e Feijão, com a bolsa de recém-doutor do CNPQ, e tive as minhas passagens aí pelo mundo, fiz um pós-doutoramento na Alemanha e outro na Universidade da Flórida, que também me ajudaram muito na formação que eu tenho hoje. Caramba, que currículo, hein, professor? É, não, na verdade, assim, eu penso que o que eu mais sei, eu aprendi fazendo. A gente aprende, precisa estudar, estudar faz parte, mas a gente precisa, quanto mais se faz, todo semestre é diferente, aprendo muito com os meus alunos, é um feedback, as demandas vão chegando, o contato com o setor produtivo, isso é muito bom, isso que faz a gente realmente aprender, aprender com os problemas, isso é muito bacana. Perfeito, né, professor? A agronomia, ele é um curso que a parte teórica é muito importante, mas sem a prática, ele é morto, né? Sem dúvida, tem que praticar. E, assim, o que a universidade faz, os livros fazem, são ensinamentos. Para transformar o ensinamento em conhecimento, você precisa praticar. Essa é a diferença de ensinamento para conhecimento. Quando você realmente conhece alguma coisa, é porque você pegou aquele ensinamento, foi lá, praticou e viu que funciona. E uma vez eu saí daqui do Brasil também, fiz um curso na Espanha, mas para fortalecer convicções. Eu queria saber se lá na Espanha ensinavam irrigação exatamente como eu ensino aqui, porque senão fica parecendo que é uma irrigação regional. É diferente. E não, foi muito bom, foi muito legal para a gente, assim, eu ficava no curso rindo, assim, porque eu falava, nossa, é exatamente isso que eu falo, né? Nos Estados Unidos também, às vezes eu me embananava, era com as unidades de medida. Então, eu ia estudar vazão, o cara falar em galões por minuto, pressão em PSI, distância em pés, eu passava mais tempo transformando unidades do que aprendendo coisas novas em si, né? Então, o conhecimento, a ciência é assim, a ciência é aqui em qualquer lugar do planeta, senão é igreja, é crença. É fé, né? É fé. Professor, bacana demais. Mas e aí, o que o pessoal vê na matéria de irrigação? O que é o estudo da irrigação em si? Não seja leviana achando que é só jogar água na planta. Não, isso é fato, viu? Assim, muitos chegam na disciplina de irrigação ou olham para a irrigação como agricultura de sequeiro mais água. Isso é um grande erro, um grande equívoco, né? O que se produz no período de seca com irrigação são culturas diferentes, com outra pegada, num clima diferente, com nível de tecnologia diferente. Então, agricultura irrigada vai muito além de pôr água na agricultura, né? Então, isso deixa extremamente dinâmico, isso é extremamente prazeroso. E aí, nós estamos num momento também de mudança de paradigma. A gente é acostumado à irrigação, no período que não chove, então vamos irrigar. É de praxe. Só que estamos chegando num momento que nós não temos água, não temos energia e isso é um problemaço. Então, nós estamos numa pegada agora que é irrigar na chuva. Olha que louco. Eu já vi. Então, essa é a grande sacada, porque uma das coisas que mais rouba produtividade no mundo das culturas agrícolas é a déficit hídrico, falta de água. Então, se você pega o feijão, 20% de quebra de produção, a soja, 30%, o milho, 40%, é um veranico de 15, 20, 30 dias, todo ano acontece e rouba produtividade. Se na região sul, região nordeste, região centro-oeste, em algum lugar do mundo está acontecendo algum déficit hídrico. Nunca chove o que realmente precisa. Então, se a gente começa a irrigar nessas épocas, vai ser uma grande sacada. E eu acho que é aí que está. Claro, tem coisas que precisam continuar sendo produzidas no período seco e produz-se melhor. Pega um tomate. É difícil você fazer tomate no período de chuva, por causa de doenças e tal. Mas agora tem um monte de outras culturas que é só aumentar a produtividade na época da chuva e a gente voltar a tocar viola na seca, pescar. A gente pode fazer três safras no ano, está estressando todo mundo. Você não precisa desse tanto, não, não precisa desse tanto. Que bacana, professor. E hoje em dia a tecnologia está muito avançada, né, professor? Hoje em dia, cara, olha só, eu fui numa fazenda ali em Diara, até do meu amigo Ricardo Reis, ele mostrando, ele ligando e desligando o pivô pelo celular, no aplicativo celular. Show, essa é a ideia, telemetria. Então, a tecnologia chegou para ficar. Muito se fala em agricultura 4.0, mas nós temos as técnicas, nós temos as ferramentas, as máquinas inteligentes. Nós temos um problema, um gargalo muito grande, que é a transmissão. Você afasta 50 quilômetros de Goiânia, o celular já não pega mais. Então, como é que você vai acionar uma máquina, conversar com um satélite, se o celular não funciona? Então, uma vez, e num futuro muito próximo, esse problema vai ser resolvido. E aí, realmente, vai ser sensacional. E a gente vai acionar tudo. Então, a gente já funciona. E aqui na Escola de Agronomia, você é formado em 2013, nosso pivô, um pivô 2, que fica aqui na área do Agrocentro-Oeste, é um pivô já com telemetria. A gente pode acioná-lo aqui, para mostrar para vocês. Então, nós temos isso. É uma realidade. Outra coisa, dentro da sala de aula, sala 31, onde ocorrem as aulas de irrigação, tem controladores de irrigação do lado da lousa, que eu ligo aspersores, que os alunos basta olhar para o lado de fora da janela, que eu vejo as pessoas rodando hoje. E esses mesmos controladores, eu consigo acioná-los pelo smartphone também. Então, se eu estiver viajando em qualquer lugar do mundo que tenha internet, eu posso ligar, escolher qual setor que eu quero ligar, quanto tempo ficar ligado. Ou então, simplesmente, checar se o controlador está exercendo a programação que eu deixei antes de viajar. Ou se a chuva que ocorreu realmente desarmou o sistema. Então, é algo muito simples. Você vê os mecanismos de funcionamento que são simples. A tecnologia está aí e precisa ser usada. Só isso. E pelo bem do uso racional da água. Porque quando se faz isso, você consegue realmente colocar a água na hora certa, na quantidade certa. Então, não é frescura, não é... Eu até brinco com os meus alunos. Não precisa ir para a Austrália fazer um curso de automação. porque está tão simples. É um simples aplicativo que liga e desliga. É algo... Veio para ficar, né?